O mundo de carro já é masculino. Agora você imagina uma menina com 20 anos, 21 anos, entender de chassi. Nós te ajudamos a descobrir qual é o seu carro ideal. Eu comecei em 1985 na Copa RD. Tive algumas pessoas, comecei com competição. Tive algumas pessoas, comecei com competição.